Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão E eu tô aqui pra trazer mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização Como eu gosto de compartilhar com vocês quando dá certo e quando dá errado Mais uma plataforma faliu, ou melhor, ela caiu de vez Mas essa daqui, existem algumas observações que a gente precisa levar em questão E eu já vou compartilhar com vocês Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você que se inscreva nesse canal Ative o sininho e se gosta mesmo do vídeo, deixa um like que me ajuda demais Lembrando que tem vídeo aqui todos os dias Não falha um dia, beleza? Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês Pra dentro da plataforma, ou melhor, só pro site que tá dando erro e não entra mais Vamos lá Muito bem pessoal, o site em questão é o Netly Então como vocês podem ver, eu vou até fazer uma atualização aqui Pra não falar que eu fui injusto Vamos lá, Netly já tá aqui escrito Vamos atualizar, vamos mandar de novo E ela simplesmente não sai dessa página Ou seja, quando acontece isso é o que? A plataforma caiu Exatamente isso, não tem mais o que fazer Não tem mais o que recorrer Mas essa é uma plataforma que realmente deu muito certo por um bom tempo Inclusive eu já mostrei aqui como é que funcionava Como é que dava pra você sacar E essa plataforma, como eu falei no começo do vídeo Ela às vezes dava esse erro de site Você ia entrar, de repente eu entrava com ela agora Tava funcionando Daqui meia hora eu tentava entrar e dava esse erro Mas ela voltava E hoje não Hoje, dessa vez não Esse erro deu ontem à tarde Eu acho que era por volta das 9 horas da noite Deu esse problema e ela simplesmente não voltou mais Então assim, fica aqui o alerta Essa plataforma, pelo visto, caiu Obviamente que se esse for um erro temporário Eu posso muito bem trazer um vídeo atualizando A atualização Pra mostrar pra vocês Ó, é aquilo que eu falei Ela caiu, mas ela voltou Então, mas como eu falei pra vocês Já faz tempo que isso aqui Tá por tempo demais fora do ar Então eu acredito que dessa vez Ela tem caído de vez E a gente não tem mais o que fazer Não tem mais pra onde recorrer Lembrando que essa plataforma aqui Ela pagou muita gente por muito tempo Então essa é uma daquelas plataformas Que eu falo pra vocês Exceção Como já teve outras por aí Ela fica mais tempo do que a gente Normalmente conhece dessas pirâmides financeiras Fica aí 2, 3 meses e ela cai Essa daqui não Essa daqui já tá mais de 3 meses E chegou talvez ao limite Eu não sei se entra naquela questão Igual que entrou da Trade Connect Porque começou a cair todas E ela não aguentou o saque Porque as pessoas se participavam dela Começou a tirar dinheiro E ela não aguentou Porque tava mais saindo do que entrando Então ela simplesmente acabou E ela não aguentou E ela faliu Então é isso gente Passando uma atualização pra vocês Lembrando Se vocês não querem cair nesse tipo de golpe Se vocês querem realmente fazer um serviço decente Na internet Um serviço honesto E um serviço duradouro Que são coisas que a gente aprende E a gente não esquece nunca mais Eu acho que o melhor investimento que você faz É em você mesmo Então eu vou deixar passando aqui O meu mentor Tom É graças a ele que hoje Eu trabalho como afiliado E eu vivo da internet Eu tenho renda todos os dias Uma a mais Uma a menos Mas eu tenho renda todos os dias E eu acho que é interessante Que vocês dêem pelo menos uma oportunidade De vocês conhecerem esse projeto Que pode fazer toda a diferença Na sua vida aí Caso você queira viver mesmo da internet Tipo É igual eu Viver na minha casa Montei o meu escritório Além de me divertir E estar no conforto da minha casa Eu consigo também ganhar dinheiro Que é o que a gente procura Eu trago um monte de coisa aqui Tem muita coisa que presta Mas infelizmente tem muitas outras Que não prestam E enfim As que prestam Acabam pagando Pelas que não prestam Então a gente Fica meio confuso Nessas coisas que aparecem na internet Por isso que você tem que ir No lugar certo Pra não ter problema Pra não ter prejuízo Tá certo? Então é isso gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Se é novo por aqui Já se inscreve Ativa o sininho Compartilha com outras pessoas E eu espero todos vocês No meu próximo vídeo Um forte abraço E fui Tchau Tchau